Essa noite é mais uma noite de tortura, pois você mora no amor e também no amor. Ouço seus passos e fico imaginando que você pode estar também sozinha, feito eu, perdido no canto. Você não sabe, mas conheço sua vida, eu sei de todo o que acontece em sua casa. Eu sei a hora que você abriu meu chuveiro, até parece que sinto o seu cheiro, que o desejo se afosta de mim. Ai, ai, ai... Coração que sofre de nécessaire e quase sai do peito, um dia eu peço a mulher de jeito, e dou pra ela todo o meu amor. Estou fechado, mas não vale a pena do que faço agora Pois sempre em dia vai chegar a hora E os meus braços você vai ver Eu quero que risque meu amor e dá a sua guerra Me esqueça o meu devor e não me liga mais Porque já estou cansado de ser remédio Pra curar o seu tempo quando os seus amores não me trazem mais Nasci de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Nasci de cobrar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu devor e cobrar Você vai descalhar as vezes Que transpõe o mundo na flor de chão No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Com uma pulseira feita Lá dentro e queimando Dentro de mim Porque eu sou o seu amor E meu amor você é E encontrei meu destino E isso é tudo que você é E quando você me abraçar E hoje mais nada é preciso Caso você se assasta Até me falta um ar que respiro Porque ele fez o amor E meu amor você é Eu não consigo ficar Tenho medo de sonhar E amar E talvez Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Se um dia O mundo da nossa galhão É o segredo da nossa amizade É o segredo da nossa amizade Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Juntinhos no fundo Da nossa galhão É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos E um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Da nossa galhão O outro consola Ainda não é o segredo da nossa amizade Ainda não é o segredo da nossa amizade Sabe Quanto tempo não te vejo Parabéns Não é o segredo da nossa amizade Não é o segredo da nossa amizade Só você Você é o segredo da nossa amizade Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai 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 Diz Pra Ela Aparecer Vai Vai Saudade Ver Se toca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver A minha solidão Por ela Pra valer A minha solidão A sua Minha solidão A sua Tempo perdido Abordido Ele te fez E na outra história Você se imundo Mais uma vez Quando me vamos calmar Você vem me coroar E encorre meu peito Esse amor que ele não quis te dar E não viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor Faço amor Como um prazer Quando eu pego a cabeça E pego em meu troco Eu sei juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Meus braços te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Eu não tô vendo vocês bebendo Gente Não vai beber Não Mere nem travado Redumindo Vamos fazer uma meia tiga Que a gente fez na nossa live Nós fizemos uma live de namorado Tinha muito legal A gente tá tentando lembrar Algumas músicas que a gente fez Nossa, agora durante o nosso tom Ele levanta essa aqui Essa vida sem você Quando vem o trono Tá se encarna A saudade desapaga Meu destino vai sofrer Dia e noite Vem Vem O beijo Seu Certamente Não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio mar Vem Que o ciúme Vem Fala mais alto Mas meu beijinho Que eu adoro Seu perdão Você sabe Que meu peito Não aceita Sua solidão É como por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Quando você foi embora Se a pele e a viola Era falta de você É só o comecinho Tudo firme no calor Meus abraços Meu amor O que é que eu faço Nessa vida Sem você Quando vem o canto Na cidade A saudade desapaga Meu destino é seu bem Viver dia e noite Sem os beijos Seu Realmente Não vai dar pra suportar É como se de repente É como se de repente Me faltasse o próprio mar Obrigado 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 Em mim Fala mais alto Eu queria ter você no meu caminho Sente só esse show Sente só esse som Sente só esse som Que não estou Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Eu preciso gentilmente E redescobrir Esse seu ano Vejo a volta Quando o sol O amanhecer Vamos mais uma Vamos pegar mais uma Vamos ver aqui Descida Do amor Há momentos Que devemos dizer Um para o outro Deixa eu falar Do amor Há momentos Que devemos dizer Um para o outro Descida Sente aqui comigo Vamos sofrer E vamos começar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo Lá pra baixo Se deixar a vida relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Seu beijo não tem O mesmo sabor Os seus carinhos não me faz ouvir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora de jantar Diz que já comeu Diz que já comeu Não tem novelas E me liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação E me liga o som Você se esqueceu O incomodado O incomodado é que se mude Você é quem vai tomar Até se não Vem Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não estou aguentando De nada Vezinha Ou pare de uma vez Esse delírio Talvez você precise Usar o orgulho Para enxergar o quanto É grave Nessa longa estrada da vida Vou correndo que não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas até você pôr minha estrada Eu sou cansado, sou medo, dominou Minhas vidas se escureceram E o final da corrida chegou De igual pra igual Gosto de ser campeão Só me lembro do começo De igual pra igual Quem sabe a gente já cantei Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu durmi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Em seu frio e o mistério de mão E matando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em solúcio você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a florinha Do meu coração Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste Amor E não De ver Ó Amor Legenda Adriana Zanotto 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 Cada sentiu Legenda Adriana Zanotto